Olá pessoal boa tarde quem tá falando é Ezequiel do canal vida no sítio com Ezequiel né tô aqui mais uma tarde né nessa terça-feira aqui para vocês né eu vou mostrar aqui um pouco mais da minha horta de novo para vocês para quem não viu né minha horta não tá tão 100% mas tá indo aí devagarzinho né tô tentando manter o que tem né e ver algumas coisas ainda que eu tô fazendo aqui que as formigas gente é processo bem ruim mesmo né mas vou mostrar alguma coisa aí para vocês até para quem tá chegando aí no canal né é que não viu né novos inscritos aí quem não viu né para ver aí minha horta tá gente eu vou mudar aqui de de câmera aqui e vamos lá e pronto gente voltei aqui né tava fazendo mas de repente deu um negócio aí no celular e parou aqui tá o experimentão que eu tinha feito a paudagem nele né aí tão assim ó tão tudo florino né ó ó tem aqui as batata as coisas aqui ó as cebolinha tá vendo gente tem aí cebolinha e pimenta aqui essa tomate aqui gente é da grande já elas tomate grande que eu tinha fui uma plantação zinho aqui de um dois três quatro cinco pés de tomate do grande e aqui é tomate cereja uma cereja espelho de pimenta que vocês já viram aqui é pé de uva e esse aqui é um pé de eu aprendi aqui a raiz de é como é o nome daquele tem um açafrão que é isso aqui ó tá saindo agora o açafrão né tá saindo e aqui é a gengibre gente o gengibre tirei eu tirei um pé de de pimenta que tava no chão que a formiga tava atacando ele botei aqui nesse vaso e está assim ó aí a formiga não deu nela aí botando em vaso gente a formiga rosa dificilmente vem aí eu boto uns tijolos tá renan pela pra ela não subir olha esse pé de rosa eu chamo gente rosa mosquito né não sei como é o nome dessas rosas eu chamo ela rosa mosquito porque ela é bem pequenininha aqui tá rosa do deserto são brancas essa aqui eu não sei que cor é a essa aqui deve ser da vermelha que for é minha essa e essa essa e essa essa aqui essa aqui é minha essa e essa é do diego né pimenta isso aqui é um pé de couve ó tirei do chão uma mudinha que eu tinha do outro né botei aqui vou ver o que é que vai sair dele né vamos ver como é que vai ficar né essa daqui é da mesma rosa ali mas é da branca rosa aí ó ela é branca os pés de arruda coentra que eu botei aqui no no vaso né os pés de planta que deu uma flor bem bonita mas eu esqueci o nome dela não sei eu não lembro muito nome de planta não não sei mesmo é minha salsa bem bonita aqui são minhas plantas pra vocês que sabem o nome de planta né vou mostrando aqui ó os cactos aqui ele bota um antifrô vermelho ó bem vermelhinha ó bem vermelhinha ó ó esse aqui bota uma uma flor de umas flores parecendo aquela azul um azul bem cheguei né que eu chamo azul sucena aí tem uma escrita disso quero quer ver a flor quando tiver saindo né a flor dela e os cactos gente tá tudo aí ó ali tem umas pimenta que eu botei pra pra amadurecer né pra tirar uma muda esse pé de esse essa flor aqui tá colocando esses cachozinho eu acho que vai ser uma flor lilás ou roxa não sei que cor vai ser tá nascendo esse botãozinho aí ó né gente érica eu acho que é érica né aqui tem esse pé de coentro aqui que eu deixei aqui pra eu tirar a semente dele ó já tava colocando a semente ó aqui hortelã gente hortelã tava falando aí na live do diego né a diana tem né tem o da diana é muito né aqui foi um pezinho diana que eu tinha e a a formiga tava acabando com o pezinho que eu tinha ali eu cheguei botei aqui nesse vaso né aí tá aqui e serve pra ansiedade gente aí ansiedade parte a hortelã miúda parte e serve pra ansiedade e a passiflora quando você for comprar na casa de produtos naturais pátia é passiflora que é a folha do maracujá ó tem essa aqui tem a érica a érica de novo aqui como tá bonita aqui é pimentão gente eu botei aqui porque não adianta plantar no chão porque a formiga acaba mesmo já tava ali no chão porque eu tinha plantado ali com a semente né tava no chão aí só que já tava tava ficando já tava ficando feia feia a as folhas as formigas mas formiguinha miudinha que tem aqui é coentro que eu botei aqui no eu plantei aqui em vaso coentro também cebolinha também ali como tá cebolinha aí cebola a gente não compra em semente gente eu compro aquele coisa né tiro e planto talo né que é aí já faz outros pés né tem essas aqui essas plantas aqui ó eu não sei como tá vai sair a iluminação aí pra vocês que eu tô fazendo aqui eu só tá se pondo quase né aqui eu vou dar um giro de 360 graus aqui pra vocês aqui ó o sol tá bem bonito né gente fica uma uma claridade né ó o sol tá se pondo bem ali gente ó tem ali sim gente aí mais o mais pé de uva ó aqui gente é o pé de vick não sei se vocês conhecem aí Diana você conhece o pé de vick Diana é e nesse vídeo também gente eu quero agradecer a duas pessoas que tava na minha live no dia que eu tava na live de aniversário ano né que me deram um presente aí né que me deram foi a Francisca obrigado Francisca Francisca Martins e Diane né bolos de salgado muito obrigado viu gente gratidão mesmo aí pelo presente viu o presente aqui da Francisca já tô usando que é o cartão de memória que eu botei no meu celular que eu comprei que eu tava sem cartão de memória pra fazer meus vídeos né aí já tô usando né e o de Diana também Diana muito obrigado comprei uma toalha pra mim e botei a película do meu celular que tava todo trincado muito obrigado mesmo gratidão mesmo vai ser um presente né que vai ficar aí o cartão de memória e a película do celular né e a toalha que eu tava sem toalha se vocês vissem minha toalha fazia vergonha de olhar só o pano dela aí ó aqui é meus pés de macaxeira né de aipim macaxeira gente eu plantei aqui capim santo também pra ansiedade estresse antes de dormir tomo um chazinho de capim santo é bom colocar um pouquinho de açúcar gente porque ajuda mais gente a formiga que eu falo é essa aí ó ela não deixa eu plantar nada não gente olha aí Maria Clementino eu ia mostrar a você não sei se você tá vendo aí eles vão sair aí umas formigas miudinho no buraco ó tá vendo ela uma vermelhinha e aqui nessa parte aqui eu plantei coentro mas ela já tá aqui ó não vai dar certo esse coentro aqui no chão no chão ó olha aí gente já botei remédio que é veneno né mas não tem jeito não essa formiga miudinha aí ó e aqui eu vou mostrar aqui aqui é esse batata gente aqui tava empestado de formiga empestado mesmo de formiga e ainda tem mas já tá já tem batatinha aqui já tem já tem já tem batata gente aqui já tem batata ó não sei se dá pra você ver tá Renan as batatas e tem batata e formiga tem umas formiga que não deixa eu plantar nada não aqui mesmo tinha e o que tá ali também ó ó ele bem aqui no pé da que não vai dar pra mostrar a vocês aqui esse pimentão aqui em vaso gente ó esse pimentão quem for ver esse vídeo daqui a pouco gente a mais tarde eu tenho um live vou daqui a pouco vou jogar esse vídeo aí no ar né 7 horas eu tenho live tá gente então aí que flores maravilhosas né muito linda aqui é pimentão no vaso gente aí aqui a formiga não chega não ó tá no vaso elas não vem não aí pronto aí as coisas que eu tô plantando uma hora em vaso agora nem o que eu aproveitar pra fazer botar em vaso aí é coisa né gente aqui ó meu pé de amora ó a amora já tem aqui a amora ó a amora a amora aqui é um pé de machixe machixe gente e também tem uns pezinhos aqui que eu trouxe pra cá de é daquele bicho ali que eu mostrei pimentão já ia esquecendo gente e a passiflora aí se você for comprar na casa de produtos naturais gente é não é nada mais nada menos do que as folhas do maracujá com esse talo e tudo misturado ó eles tituram né aí chama passiflora aí você quem for na casa de produtos naturais serve para a ansiedade muito bom mesmo a passiflora melhor ainda se fosse assim ó vocês pegassem uma folha assim e fazesse o chá né pra tomar não cozinhar a folha mas botar na água fervendo e se você for comprar passiflora mesmo vai vir com esses pedaços de tudo né misturado né aí vai ter que fazer o chá mesmo né gente aí pronto fica aí a dica tá gente pra vocês aí que vocês tem que ter ansiedade é a pati aí pati me perguntou é pati cerejinha tá gente né pati eu tenho outra pati também mas é pati cerejinha é é e aqui minhas tomates cereja que estão bem carregada gente se não fosse a formiga não estão bem carregada aqui os tomates cereja estou madurando aqui ó as tomates cereja tá vendo gente olha como estão aí eu vou mostrar aqui a vocês como é que a formiga faz para matar o meu pé né elas matam mesmo porque as tomates as formigas elas dão na raiz daqui gente aí eu vou deixei um vou ver se eu tento mostrar aqui a vocês tá ó vou pegar um pedacinho de de pau aqui pra mostrar aqui a vocês vê aqui aqui nesse buraco aqui tinha tinha formiga foi um foi um pé de tomate que eu arranquei daqui porque já tava já tava morrendo ó vou ver aqui a formiga pra mostrar aqui a vocês gente aí ó aí ó tá vendo gente e ela dando nos pés nos tomateiro ela dá aqui no pé no tronco ó aqui já tem ó tá vendo aqui gente como tá de formiga tem aqui um também que eu deixei aqui ó esse aqui lá praticamente ela matou ó ó aí ó gente ela mata gente o pé de tomate tá vendo gente pois é gente aí esse foi meu vídeo desculpa aí qualquer coisa né saiu de errado aí mas vai assim mesmo o vídeo né gente eu vou ver se dá pra salvar no cat cup outra partezinha que eu tenho iniciando aqui mas é esse é o vídeo né gente obrigado aí a todos vocês assiste o vídeo aí até o final gente e aí já tá terminando mesmo deixa aí seu like seu comentário veja aí o que achou do vídeo é desculpa aí muita gente aí que eu não tô indo no canal mas eu chego lá essa semana é esse dia mesmo de de sábado pro domingo aqui eu não tive tempo de muito de encana nem cantinho ainda tá gente mas tô chegando me espera aí me aguarda que eu chego bora que bora gente a machado tem um live gente daqui a pouco cuida aí toma café cedo e parte pra live do Ezequiel tchau gente um abraço pra todos fique com Deus até o próximo vídeo tá gente fui